Fala galera, hoje vou mostrar para vocês uma novidade da Taramps, o novo alto-falante de médio T900MB, de 10 polegadas. Ele tem valor RMS nominal de 450 watts e musical de 900, estando disponível inicialmente em versão de bobina simples 6.11. A opção de bobina, aliás, é um dos diferenciais do produto, sendo voltado para instalação em 3 ou 6 unidades, por exemplo, casando com módulos de 2 ou 1 on, respectivamente. É um dos modelos oficialmente apresentados com o nome da Taramps, deixando de lado a marca Seven Driver, que pertencia à fabricante. Chega para ser uma opção na linha de médio de alto desempenho de 10 polegadas, que também conta com o modelo MH420. Que, apesar de se parecerem visualmente, além da impedância da bobina ser diferente, possui outras características também. Como, seu imã é um pouco mais grosso, sendo de 200 por 24 milímetros. Seu conjunto móvel é montado com cone com borda de onda dupla. Possui fio de alto desempenho CCAW com secção redonda. Possui um diferente design da centragem e conjunto motor com o novo projeto, além de um valor de QTS um pouco mais alto. Com essas características, é ideal com médio de alto desempenho e resposta estendida. Sua aplicação pode ser feita em sistemas automotivos, profissionais e até residenciais. Mas, o foco deve ser principalmente nos sistemas 4 vias do Nordeste. Ótimo para ser utilizado nas caixas de médios conectadas, principalmente em rachas de som. Chega ao mercado para ser um concorrente direto do modelo Aeros Special 510H. E também ser uma opção para o modelo da Triton, o MG510. Veja mais informações sobre o lançamento. É montado em uma cancaça de alumínio, que proporciona melhor resistência mecânica e menos vibrações. Possui sistema de ventilação perimetral para possibilitar uma melhor troca de calor com o ambiente. E melhor desempenho do alto-falante ao ser utilizado por várias horas. Seu conjunto mecânico é composto por cone de celulose com borda de onda dupla. Calota com cola externa, guarnição em EVA para melhor vedação com caixas conectadas e engates rápidos para facilitar a instalação. Sua bobina é de fibra e conta com relamento com fio de alto desempenho CSAW. Seu conjunto magnético é de imã simples de 200 por 20 milímetros, projetada a partir do sistema FEM. Incorpora anéis estabilizadores, que reduzem a distorção harmônica, proporcionando som claro em altos níveis de potência. Suas peças são feitas com material de ótima qualidade e sendo pintadas em preto. A peça Teioc ainda possui dois sistemas de refrigeração, com furo central e periféricos. Além disso, possui um adesivo externo no imã, para melhorar o design. Veja as especificações técnicas, onde podemos destacar a sensibilidade de 96,81 dB e QTS de 0,29. A Tarampis também forma as dimensões do produto e sugestões de caixa. O que achou do modelo? Deixe seu comentário. Para mais informações, acesse somautomotivobr.com.br Se gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e ative as notificações. Não se esqueça também de seguir a gente nas redes sociais. Até mais!